Protocolo de Biossegurança da URFIS Procedimentos em Laboratórios Use obrigatoriamente EPIs de acordo com o risco da atividade desenvolvida. Mantenha o distanciamento de 1,5m. Evite comportamentos sociais como apertos de mãos, abraços e beijos. Utilize a etiqueta respiratória ao tossir e espirrar e o distanciamento social seguro. Mantenha o cabelo preso e evite usar acessórios pessoais como brincos, anéis e relógios. Higienize regularmente os aparelhos celulares e óculos de grau e de proteção. Evite sempre que possível o compartilhamento de equipamentos e materiais didáticos. Higienize com álcool 70% ou solução sanitizante de efeito similar superfícies e ambientes de estudo e trabalho. Higienize a cada troca de usuários computadores, tablets, equipamentos, instrumentos e materiais didáticos empregados em aulas práticas. Deixe sempre que possível os aparelhos de ar-condicionado desligados e abra janelas e portas para possibilitar a circulação de ar. Música 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 Música